Olá pessoal, vamos fazer o unboxing do comando de oferta na Xbox One Slim Black Edition. Vamos lá, aqui vamos, vamos abrir aqui isto, não é nada especial. Temos aqui o comando preto, como vocês estão a ver. E dentro da Xbox One já em si o outro escabe. Temos aqui, temos aqui depois isto. Este é novo também, já tem um jacket. Temos aqui as duas pidas, vamos encaixar aqui. Vou deixar o review dos novos comandos da Xbox One. Isto também é dos novos, um deles. Vamos tirar aqui isto, é uma coisa do comando. Temos aqui todos os manuais de instruções, não tem nada de especial. São um manual de instruções para uma pessoa ver como é que o comando se usa e etc. Dá para o Windows. Também, quem quiser ligar ao PC ele também funciona. Está aqui o unboxing do comando Black Edition. Para a Xbox One S é um novo comando, novo modelo. Vou encaixar aqui, por acaso o package até está agido. O pacote aqui e a camara não encaixar também. Black Edition. O comando para Xbox One. Pessoal, espero que tenham gostado. Daqui é tudo e capa games off my friends fully. Olá pessoal, aqui é capa games. Se gostarem aqui do canal capa games, não se esqueçam de subscrever. E vejam mais vídeos aqui e séries no canal capa games. E capa games off my friends fully. E aí